Eu queria oferecer essa canção O meu grande amigo Abito Abito, fala com o seu amigo Abito, fala comigo agora Abito, Abito, seu amigo está aqui Abito, fala comigo agora Abito, fala com o seu amigo Abito, fala comigo agora Abito, Abito, seu amigo está aqui Abito, fala comigo agora Abito, fala comigo agora Abito, fala comigo agora Abito, fala comigo agora Abito, para você amigão, Abito